Fala pessoal, meu nome é Michael Maia, seja bem-vindo ao canal Dissecando. Mais um vídeo no quadro clássicos, hoje eu vou dissecar um filme que eu sou completamente apaixonado. Paixão que vem de infância, eu me lembro muito bem a primeira vez que eu aluguei Friday Night na locadora. Era em VHS, mas eu lembro que era o segundo filme, eu comecei pelo segundo. E eu lembro que aquela capa azul me chamou muita atenção, com aquele rosto vampiresco todo cheio de fumaça. E uma coisa que me marcou ainda mais, eu tenho isso muito fresco na memória, Foi a cena do vampiro Russell Clark andando de patins, o momento que ele ataca outro personagem. Como aquilo me dava medo e ao mesmo tempo me apaixonava. Uma coisa muito louca. Mas então bora dissecar esse clássico. Antes de mais nada, certifique-se de que você é inscrito aqui no canal. Se você é fã de terror, você tá no lugar certo, principalmente dos clássicos. E aquela coisa, já deixa o seu like aqui pra ajudar a fortalecer esse canal, beleza? Então bora que eu amo falar de Friday Night. Sinopse basiquinha aqui. Na trama, o jovem Charlie vivia com sua mãe em um bairro pacato de Los Angeles, até o dia que ele percebe uma movimentação estranha na casa ao lado. E após uma série de assassinatos misteriosos, ele começa a suspeitar que o seu vizinho, o sensual enigmático Jerry, possa ser um vampiro. Talvez você possa conhecer essa história através do remake. Tivemos uma refilmagem em 2011. E talvez essa galerinha aí da nova geração só tenha assistido ele e não viu o clássico. E por favor, vejam, que é sobre ele que a gente vai falar agora. Ele foi lançado no dia 2 de agosto de 1985 nos cinemas americanos, arrecadando aí mais de 24 milhões de dólares nas bilheterias. Desde o seu lançamento, só foram críticas positivas, tanto por quem ia assistir, os amantes de terror, tanto pela crítica e também, né, a mídia que ia pra trabalhar. Assim, a Hora do Espanto se tornou um clássico cult. O filme faturou mais de 6 milhões apenas no final de semana da sua estreia, olha isso. E ainda faturou depois 24 milhões no consumo doméstico pós-cinema. Ele foi o segundo filme com a maior bilheteria de 85, perdendo apenas pra Hora do Pesadelo 2. No principal elenco, a gente tem o Chris Zarendel, que interpreta o Jerry, o William Regsdale, que interpreta o Charlie, a Amanda Bursey, que interpreta a Amy, e o Roald Macdual, que interpreta o Peter. O filme é dirigido e temos a estreia do magnífico Tom Holland, que mandou muito bem aí em sua estreia, né, por ser uma estreia, uma direção super segura. Tem toda aquela fórmula vampiresca de estaca, cruzes, caixão, enfim. Tá tudo presente nesse filme, que pra época foi uma coisa inovadora. Nesse filme, o Tom Holland deu uma nova roupagem ao vampiro, onde ele tem aí uma postura mais sarcástica, mas eles não perdem o charme e a sedução pra atacar suas vítimas. E fala sério, gente, isso daí faz toda a diferença. Tem um momento exato onde a gente percebe essa inovação, né, na figura dos vampiros, quando o Jerry seduz eroticamente a Amy em uma discoteca. Pra mim, Friday Night é um dos melhores exemplares nos anos 80 do quesito vampiro. Tem uma qualidade excelente, tem um ritmo super legal, que te prende ali até o final, isso aí é fato. Tendo um trabalho simplesmente sensacional na questão das maquiagens, dos efeitos visuais. Ele foi o primeiro filme de vampiro a gastar mais de um milhão de dólares em efeitos visuais. E, gente, as maquiagens, elas são simplesmente incríveis. Tanto as vampirescas mais leves, quanto as da criatura. É muito foda. A famosa boca da Amanda Bursey, né, que se tornou clássica, é uma das melhores coisas nesse quesito que eu já vi. E a história dessa boca é o seguinte. O Tom Holland perguntou ao Randall William, responsável pelos efeitos visuais, se ele poderia inventar uma boca de tubarão pra um dos personagens. Não havia orçamento pra isso e nem dinheiro pra criar uma prótese bem elaborada. Então, eles se viraram nos 30 e, com poucos recursos, eles criaram essa boca aí, que ficou mundialmente famosa. Porém, ela só entraria em tela por alguns segundos. No final das contas, a boca não só foi inclusa no filme, como foi pro pôster também, né? É o rosto monstruoso na divulgação oficial, porém redesenhado em formas de fumaça. E incrível demais. O sucesso de Friday Night não só fez os filmes de vampiros voltarem à moda, como inspirou outros também, como os Garotos Perdidos. Inclusive, que eu sou apaixonado. E você sabia que o nome Peter Vincent foi baseado em dois astros do gênero dos anos 60 e 70? Vincent Price e Peter Crushing. E, gente, Friday Night, né, traduzindo, significa noite de susto, alguma coisa assim. Mas no Brasil, né, o título do filme levou uma correspondência forçada, indo no embalo aí de outros vários filmes. E assim, eles cismavam em colocar hora em todos os títulos. Querem exemplos? A hora do pesadelo, a hora da zona morta, a hora do lobisomem, a hora dos mortos-vivos, e, claro, a hora do espanto. O que eu amo nesse filme é que cada vampiro tem a sua característica própria. Por exemplo, enquanto o Jerry se transforma em um monstro, o Eddie se transforma em um lobo e ele tem os seus dentes todos puxados pra frente. O cabelo da Amy cresce e ela tem aquela boca de tubarão. Então, assim, eu acho que isso agregou muito pro filme essa característica, né, essa identidade de cada vampiro é muito legal. Não são só pessoas ali com aqueles dentes básicos. Vamos pra mais curiosidades agora. O ator William Ragsdale quebrou o pé durante uma filmagem de cena de disparo de revólver. Isso apenas três semanas após o início das filmagens. Então, devido a isso, as cenas aí de ação ficaram adiadas até que ele tivesse curado o suficiente pra realizá-las de novo. Enquanto isso, o diretor filmava outras coisas. E apesar do William fazer papel de adolescente, não só ele, mas a Amanda também, né, eles tinham na época 25 e 27 anos. O diretor Tom Holland e o ator Chris Sarandon voltaram a trabalhar juntos depois em outro filme de terror de sucesso, adivinhem qual? Brinquedo assassino, né? Nosso querido detetive Mike. Foi a ideia do Chris ter o Jerry comendo maçãs durante o filme. Ele pesquisou a história dos vampiros, olhou informações sobre morcegos e viu que eles gostavam. E por causa das longas horas que o Chris passava na cadeira de maquiagem, ele mesmo ajudava a aplicar a sua própria maquiagem de vampiro, sempre trabalhava ali na extensão dos seus dedos, enquanto os maquiadores trabalhavam no seu rosto. Era, assim, coisa de oito horas. O set da boate, né, utilizada no filme, era, na verdade, uma antiga loja de ferragens. Ali mesmo, perto do estúdio, que havia sido usado pelo Brian De Palma um ano anterior, né, pra gravar um outro filme, então eles já aproveitaram o embalo e gravaram ali mesmo. A frase Children of the Night, que é mencionada no início do filme, é referência ao lobos uivando pra lua, mencionado em Drácula, de 1931. Originalmente, a produção planejava modificar a voz do Jerry, né, aquela voz demoníaca lá, eletronicamente, porém ficou muito ruim, então o que a gente escuta é a própria voz do ator mesmo. A ideia do Rose McDowell, pro programa de TV Friday Night, que a gente tem dentro do filme, era que Peter Vincent teve pouco sucesso interpretando um assassino de vampiros em uma série de filmes, né, na década de 60. Então a sua carreira acabou e tempos depois ele vinha tentando ganhar a vida concebendo o programa Friday Night. Eu adoro essa coisa do programa Friday Night dentro do filme Friday Night. Charlie é dito 62 vezes durante o filme inteiro. Apesar de ser um filme de terror sobre vampiros, né, na cena onde o Jerry morde a Amy, é a única cena onde há sangue fluindo. As outras cenas de violência apresentam apenas o sangue após o derramamento, né. Agora em 2021 o filme completou 37 anos de existência e é um filme que revolucionou o quesito vampiro no mundo cinematográfico. Isso é um fato, né, minha gente? E pessoal, com o sucesso desse filme, né, em 1988 a gente ganhava uma sequência, Friday Night 2 era lançado, o primeiro filme que eu assisti quando eu era criança, como eu mencionei no começo do vídeo. E pra mim essa é uma sequência que não decepciona. Ele entrega cenas icônicas, muito marcantes, eu acho que já parte mais por um trash mesmo. Temos cenas bem sanguinárias, bons efeitos, e obviamente a volta de personagens marcantes do primeiro filme. Aqui a direção fica por conta de Tommy Lee Wallace, o mesmo diretor de Halloween 3, e It, uma obra-prima do medo, que mandou bem zaço também. Temos uma nova personagem hiper marcante nesse filme, nessa sequência, que é a Regine, né, interpretada pela Julie Carmen. Uma personagem super ameaçadora, assim como foi o Jerry lá no primeiro filme, e ela tem os seus capangas vampirescos ali, totalmente icônicos também. Eu particularmente gosto muito dessa personagem. Uma curiosidade sobre esse filme, é que um pouco antes da sua estreia, o chefe da Karolko Studios, a produtora responsável, foi assassinado pelos seus dois filhos. Isso fez com que os planos de divulgação do filme fossem apressados, então o longa acabou indo parar nos cinemas aí por pouco tempo, coisa de semanas, e logo depois já foi lançado em VHS. Então foi uma passagem muito rápida, né, no cinema, e até por isso poucas pessoas viram no próprio cinema, a grande maioria assistiu em VHS mesmo. A trilha sonora desse filme é sensacional também, músicas sedutoras, gostosas de ouvir, dando aquele clima perfeito de sedução vampiresca, com um ar de medo, assim, sabe? Eu adoro. E como eu disse no início do vídeo, né, a cena do vampiro andando de patins, isso aí deixou o filme com uma personalidade única, foi muito marcante, não só pra mim, mas pra muitas pessoas. Ficou aquele o famoso vampiro que anda de patins. Os efeitos especiais desse filme ficam por conta do Gene Warren Jr., do filme Terminator, de 84. Aqui, os dentes caninos dos vampiros são grandes demais, né, diferente da produção anterior, e isso foi uma coisa notada pelos fãs. Em 2013, um filme chamado A Hora do Espanto 2 Sangue Novo foi lançado, mas ele não tem nada a ver com esse filme e nem é uma sequência. Na verdade, é uma espécie de reboot, mas não faz parte da franquia. Enfim, eu gosto muito desse filme, mas, obviamente, ele é inferior ao primeiro. E como eu disse pra mim, é o melhor filme de vampiros dos anos 80, e isso é fato. E, pessoal, é isso. Dissecando aqui mais um clássico, eu espero que vocês tenham gostado. Eu adoro fazer esse quadro, porque eu revejo muita coisa, né, de uma obra que eu amo. Eu sempre pego filmes icônicos pra vir aqui nesse quadro. Já dissecamos vários aqui, tem até uma playlist. Se você quiser ver, há uma conferida. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo o vídeo aí. Agradecer também aos novos inscritos, todo mundo que tá chegando. Um grande valeu, um abraço e até a próxima.